Música 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 Mr Angel! Como você está? Obrigado pela invitação! Não se preocupe! Bom dia! Muito bem! Muito calmo! Mas eficaz! É uma sorte de concert! Super bem passada! Foi bom? Foi bom! É impossível não estar lá! É uma missão! É uma próxima vez! Eu espero! Eu nunca me vi em volta! Tu as ratado algumas vezes! O morceo foi muito bom! Eu acho que eu tenho algo de bom! Eu te vejo muito! Eu te vejo muito! Eu me vejo as escravidas! Eu me vejo as escravidas! Eu me vejo as escravidas! L'hiver ela vem! Eu me fiz um livro que eu fiz um livro! Eu fiz um livro que eu fiz um livro! Eu me vejo também! Eu vi um livro, eles treinam à La Friche! Eu fiz um trabalho com eles! Eu me esquraço! Eu me vi em quanto é meus primeiros amores! Eu vejo, eles saem da terra como assim! É uma nova graina! É uma nova graina! É super bem! Não é porque eles estão lá! Eu não quero que eles sofrem em férias! Mas a semana que eu fiz com eles e Casano Kinae também Eu me percebo que mesmo que eles tinham um pouco de lacuna Porque não era enorme não mais Bem, no nível dos textos, no nível da música e no nível do conceito De o que eles querem dar, eles o dão a fundo Não são os textos sobre músicos balançados como freestyles Para mim, ele tem um fundo e isso quer realmente falar de algo E eles querem mostrar algo, eles se dão a fundo para... Para o morceo, não é isso, não é isso, fazer um morceo Sim, eles se encontram dentro dos artistas, dos personagens Ou, em todo caso, dos mecs que eles gostam de ouvir mais Vraiment, eu encontrei dois bons músicos Tu as visto eles na cena? Sim, eu vi na cena E a impressão? Sim, eu kiffo, eu não quero lutar de flores porque eles estão lá Mas eu kiffo, não é um bordel, eles são um bordel organizado Mas quando você vai ver os concertos, você vai passar um bom momento Porque os mecs, eles têm um sorriso todo o tempo Mas eles têm um bom momento Eles têm um bom momento Eles têm um coisa a dizer Ele tem um dinamismo de dingue E para o outro grupo, que é um estilo totalmente diferente Mas eles têm um bom energia É um bom momento É um bom momento E não, se a dizer já Quando eles estão presentes, não Tudo timidos Mas não, nós não somos timidos, todos nós somos crevards Nós saímos todos nós somos convidados o no concertos, 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 concertos. Plein de invitações. Não há nada organizado. É tudo isso, é des crevas. É invitação. Então, tu as feito um pouco na semana? Sim, sim. Sim, sim. Mas que muitos vão esquecer. Saber se sustentir, saber... É muito importante. Quando tu é unido, e que os debaquer te deixe devant. Trouver de petits jeux que vão te denaturer, mas que vão te dar um arme. Enrichir ton jeu de scène, ta gueule ou ton groupe. Eu acho que a muito mais falado. Eu não sei se que vocês pensam, mas falam com os detalhes. O que vocês pensam? O que você trouxe Mr. Djal? É bem... Nós estamos muito felizes. Nós estamos muito aprendendo. Nós fizemos um só que das freestino. Nós fizemos um pouco de concertos. Para uma centena de concertos, o que vocês gostaram de fazer. Porque nós ficamos muito mais sensores. um pouco mais serein e muito mais à l'aise sur scène. Não tem nada a ver também. É um pouco mais structurado. Você vai ver o que vai acontecer e o que vai acontecer. É uma boa surpresa. É uma boa surpresa. Como eu disse, tem várias coisas simples. Mas, no final, eles são meio-tabou. Que depois, algo se passa. Então, ainda mais que o que já aconteceu. É importante fazer as escenas. Porque é lá que você progressa. Não é assim, não é um estudo, ou fazendo freestyles, que você vai progressar. Você vai te colocar na cena, te dizer a você faz isso, você faz isso. É um trabalho de fundo. É um 3-e. É um 4 chanteiros. O DJ Mescal, que não foi muito apresentado. Então, o que nos fez fez? Em uma semana, porque não tínhamos repetido ou não, para ver os desafios e tudo. Isso nos permitiu de evoluir muito. De ver e apoiar sobre os desafios. E o que permitiu Jel e Laurence, Mr. Laurence de son Blas. Eu posso revelar o Blas. Eu posso revelar o Blas. Eu tenho uma anécdota do Blas de Mr. Laurence. Laurence Arabi. Não, Pierre-Riv, ele é lá de l'autre côté. Eu sou que na parte ra, vamos dizer. Mas Pierre-Riv vem de um outro mundo, que é realmente a música, a acoustica. Ele mesmo é musica. Ele vai te explicar. Vai, vai, Pierre-Riv. Eu sou musica, eu sou manu, porque a vida é alguém que não tem a ver com o hip-hop. Eu trabalho, eu sou musica, eu trabalho sobre a escenação, eu fiz muitos filmes. Eu tenho essa touca também. Porque o hip-hop é também. O hip-hop é também. E tem que gerar um monte de coisas que estão dentro do hip-hop. E principalmente a repetição. É verdade, os grupos de hip-hop, eles não pensam muito sobre o procedimento de repetição, como um grupo de rock normal, em local. É muito raro. E então, eles lançam um pouco esse lance. E isso faz muito bem sobre a escenação. Você vai dar uma experiência de uma escenação de rock ao mundo hip-hop? É porque, eu acho que tem que fazer uma disciplina. E que o rock é a ir no hip-hop e vice-versa. E eu acho que é muito bom. É claro que são duas métodas diferentes de trabalhar, o rock e o hip-hop. Porque o rock, são apenas aqueles que jogam instrumentos. Eles repetam muito mais. Eles têm uma facilidade de execução muito mais fácil. Porque tem uma bateria lá. Mas o rock, tem o DJ. E o DJ, ele deve servir a isso. E se você tem um jogo com o DJ, como dizia o Pierre-Riv, tudo à l'heure... É como... É da música, em fato. Então, você tem que... Você tem que... que você tem que fazer um jogo com o mundo, com uma construção, com uma arquitetura. E tudo isso, tem que fazer, claro, para o longo termo. Então, porque o rap, é também, tem que fazer o cantinho, tem que fazer o cantinho. 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 Tem que fazer. E a muito difícil. Tem que fazer o cantinho. Tem que fazer o cantinho. Tem que fazer o cantinho. tem uma experiência muito rápida! Sim, a duas pessoas que existem bastante experiencia! Então, se você não não trouxe isso não, não não aparecia nada тем, não... Eu não sei se é pior, mas enquanto velho, eu faço um pouco viejo. Você sabe? Você sabe o quebrou. Eu ando rap, sabe o Sur ca. Como eles fazem o Bac. Eles trabalham muito na fase B. Até a fase B, às vezes tem por que... Sa fase B, são as suas prônidas. Eles accapare, então... Você sabe a sobre a coisa sobre os jovens... Eles aprendem sobre os jovens, mas aprendem sobre os jovens. Cara vermelha contra... Não sei mais não... 3,5 vezes... Aventar só o que eu ia dizer. É uma vez que eu lhe aprendemos. Mas é um interesse, e é um interesse que tem uma synergia que se faz de todas as maneiras. — Então isso nos motiva a te fazer agora? — Sim. — Você vai mudar um pouco de ideia como você trabalha? — Sim, isso nos ajuda a fazer um recuo a gente do mal ou com amigos que estão tão felizes. porque estamos todos integrando o mesmo trabalho Então, ter pessoas que não conhecem o corpo e também têm uma visão musicale isso permite ampliar a nossa visão Surtout se você quiser ir mais longe Sim, exatamente Eu queria dizer isso É que a gente ouviu o princípio de partagem hoje em hip hop médiático E é bem de se lembrar também que no final não é tudo dizer, mas podemos realmente puser partout, sem arrêt na música em geral, porque o que fazemos é da música, o que fazemos é da arte e é bem de voltar a essa base com pessoas que sabem, que respeitem esse trabalho e... como eu disse que havia gel eu era louco eu queria vir, eu me senti feio eu era chão e tudo isso é sempre portamos por as pessoas que a gente e tudo é importante é muito importante aprender a responder a isso e agradecer as pessoas por nosso trabalho porque no final é isso é a chance é o agradecimento quando fazemos de música é para sair de uma coisa e eu vou deixar de falar depois disso é muito feliz é muito feliz é um milan positivo é humilante tudo isso é muito positivo é quando foi positiva é um milan positivo é um milan que venha é um milan é um milan ok é um milan E aí, os 4 MC, porque eu não tinha entendido, ele estava cachado lá. Sim, eu estou tão bom, eu estou malo, eu estou malo. Então, você sabe que você está bem kifado? Sim, sim, sim. Uma grande semana, nós aprendemos. Nós aprendemos muitas coisas. Isso nos fez progressar. Então, o resultado, está tudo. Nós estamos felizes. Dizemos que você vai preparar algo de pro. Eu espero, porque eu não vi, eu não vi. Isso é dommagem. Isso é já pro. Isso é a 22h. Isso é já pro. Eu me disse, o coach vocal, isso é já pro. Então, isso é uma melhoria, vamos dizer. Cadre as coisas. Nós tivemos uma experiência sobre a cena, mas... Como eu disse... Ah, foi o freestyle. Foi o freestyle. E, tipo, de cadrer as coisas, foi bem. E o próximo concert que você tem? Você sabe? É o próximo concert? É o próximo a Besançon, a semana próxima. Ah, você está tão longe para mim. É o próximo, o César Aubagne. Ah, é o próximo. Carrechicha. É o próximo. 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 Úho, é o próximo. E aí pessoalmente, e aí no YouTube130, o Negravar, algumas coisas que estão chegam, alguns clipes para eu ver. Eu vou abri-se, você já está... Obrigada, senhor! Obrigada! Um grande grande abraço ao Village Hip Hop, para as iniciativas... Um grande abraço de Coach... mencê! Associação de Amis... É cool, todos os ateliers, é uma relévia que está lá. E aicsôma, todos os anos... O espírito hip-hop, compartilhar os anos e tudo, as gerações, é tudo. É bem, é bem, é bom, eu vou ver os ancianos aqui, hein? É, você sabe isso? Eles se rassuram, eles se rassuram, eles se rassuram, eles se rassuram, eles se rassuram.